Olá pessoal, tudo bem? Mais um corte que vai estar aí no canal. Olha só que cabelão. Vai ser uma transformação para doação. Vou apresentar a minha modelo. Como é seu nome? Luísa. O nome dela é Luísa. Vou mostrar para vocês o formato do rosto dela. O formato do rosto dela é um oval. Eu vou mostrar o cabelo. Olha só o tamanho do cabelo. O cabelo não está dando harmonia para o formato do rosto. Eu vou diminuir mais ou menos na direção aqui do ombro. Vou fazer um desfiado para fora. Eu acredito que vai combinar com a personalidade e o temperamento que ela expressa. Olha só o tamanho desse cabelo. Eu vou dar um pouquinho de volume na parte superior. Dar uma desfiada aqui na frente, fazer um franjão e tirar o comprimento e desfiar esse cabelo para fora. Como ela tem linhas retas, eu vou trabalhar linhas inclinadas para dar harmonia e ela ficar mais bonita. Pode ser? Pode ser. Beleza. Então vamos lá. Olha o tamanho desse cabelo, pessoal. Eu vou dar uma lavada no cabelo dela e mostrar para vocês ele molhado e começar o corte. Beleza? Se você gostar aí desse vídeo, não esquece de compartilhar. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Ativa aí o sininho para você receber todo o nosso material. Vamos lá. Eu vou começar o corte. Vou fazer uma forma. Tirar mais ou menos na direção do ombro. Vou fazer uma divisão no canto da orelha, do lado direito e do lado esquerdo. E fazer uma divisão na parte superior, da frontal até o todo. Eu vou mostrar para vocês passo a passo aí. Beleza? Então vamos lá. Como ela vai doar esse cabelo, eu vou cortar essa lateral separada da parte de trás. Essa lateral esquerda é a lateral direita. Vou dividir aqui no canto da orelha. Na parte de trás, eu vou dividir mais ou menos na direção do ocipital. O ocipital está mais ou menos aqui. Vou fazer essa divisão. Olha o tamanho desse cabelo. Vou virar um pouquinho só assim. Pode abaixar a cabeça. Vou segurar toda a mecha. Vou cortar com uma tesoura frio a laser. Olha aqui o tamanho da mecha. Que legal. Primeira mecha já foi cortada. A segunda mecha. A segunda mecha. Fica mais. A segunda mecha. Fica mais pertinho assim. Um pouquinho mais assim. Terceira mecha Olha que legal Agora eu estou só acertando as pontas Para eu fazer o desfiar Desse lado já está um comprimento legal Aí só vou tirar um pouco Nessa ponta do lado direito Trabalhei toda a forma do cabelo dela Agora eu vou fazer um desfiado para fora Para trabalhar umas linhas mais inclinadas Para combinar com o formato do rosto E a personalidade e o temperamento Vou dividir no canto da orelha Lado direito No lado esquerdo eu vou fazer A mesma coisa Fazer uma divisão no canto da orelha Eu vou usar a tesoura fio a laser Para eu desfiar esse cabelo Fazendo uma meia lua para fora Vou dividir as mechas na vertical E trazer mais ou menos 45 graus Desfiando Fazendo essa meia lua para fora Agora eu não vou tirar mais o comprimento Só vou desfiar o cabelo Eu vou fazer um desfiar o cabelo Eu vou fazer um desfiar o cabelo O segredo de fazer esse corte Trabalhando as mechas para fora É trabalhar uma meia lua Sempre direcionando a tesoura para fora Se você fazer um corte reto Esse cabelo vai ficar marcado E você pode tirar o comprimento Sem querer fazer um corte reto Não pode dividir as mechas muito grossa Precisa ser umas mechas mais ou menos Na espessura de um dedo Fica até no final desse vídeo Que eu vou mostrar para vocês Uma técnica bem legal Para desfiar a franja Para afinar um pouquinho o formato do rosto dela E alongar a parte superior do rosto Que você precisa fazer um corte reto Que você precisa fazer um corte reto Ficam um pouquinho mais retas Pessoal, dá pra perceber Que a moldeira está um pouco tensa Só que o importante é o resultado depois Acredito que ela vai ficar muito feliz Que esse cabelão Estava bonito o comprimento Mas não estava combinando Com o formato do rosto dela Tá nervosa ou tá tranquila? Tô tranquila Ai que bom Agora eu vou dividir a frontal Pra eu fazer a franja Mais ou menos Uns três dedos Na parte frontal No canto da orelha Só que na parte da frente da orelha Olha aqui ó Vou fazer dos dois lados Vou começar esse desfiado mais ou menos Na direção da boca Lembrando que eu preciso fazer uma meia lua Direcionando a tesoura pra fora O mesmo corte que eu fiz na parte de trás Eu vou fazer na frontal Pra ficar igual Pra ficar igual Olha Já trabalhei esse desfiado Vou finalizar Olha que legal Olha que legal que ficou aqui a franja Agora eu vou fazer do lado esquerdo Fazendo a divisão sempre no canto da orelha Na parte da frente Da orelha Ó Começando desfiado mais ou menos Nessa direção No canto da boca Olha que bonito que ficou Agora eu vou desfiar essa franja Trabalhamos desfiar de cima Para baixo assim ó Só com a ponta da tesoura Pra dar mais leveza E mais movimento Na hora que ela escovar a franja Ela pode colocar pro lado Pode colocar pra trás Vai ficar uma franja bem legal Do outro lado Vou dar uma desfiada Vou desfiar A parte de trás Que é a nuca Vou pegar toda a massa do cabelo Sem divisão E vou desfiar de cima Para baixo Sempre com a ponta da tesoura Quando eu vou desfiar As mechas de cima para baixo Eu não consigo desfiar Eu não consigo desfiar as pontinhas Com a tesoura Geralmente a ponta da tesoura Não vai até nas pontas do cabelo Então eu preciso Pegar as pontinhas Posicionar elas assim Na direção do ombro Esticando as mechas E fazendo desfiar E fazendo desfiado Com a navalha Só nas pontas Pra não ficar aquela marca da tesoura Eu vou desfiando Só as pontinhas Das mechas Das mechas Não precisa desfiar muito É muito pouco Tudo certo Já fiz o corte Agora eu vou secar E mostrar para vocês Tá bom Pessoal Olha como ficou esse cabelo Ficou muito chique Você gostou? Amei Nossa, tá lindo Que legal Importante que ela gostou Pessoal Isso é o mais importante Que a cliente gostou Olha só na parte de trás Como está Eu vou mostrar de perto Para vocês verem Tá bom? Olha só Como ficou E aí, você gostou? Amei Nossa, tá lindo Ah, que bom Olha só De lado assim Na parte de trás Olha só Olha a diferença Legal? E aí, gostaram? Se você gostou desse vídeo Não esquece de compartilhar Você que não é inscrito no canal Inscreva no canal Ativa aí o sininho Para vocês receberem Todo o nosso material Gostaram? Olha só Dá uma olhada aí Coisa mais chique Olha como ficou Olha a mudança dessa garota E você gostou? Amei Tá maravilhoso Tá maravilhoso Tá maravilhoso Vamos lá.